Falei, rapaziada, como é que vocês estão? E aí, Mu? Fala uma novidade pra eles aí, hein? Falei, Mu? Gente, eu vim aqui, mas a Mu trazia uma novidade pra vocês com o canal... Novidade não, que eu falo direto, tá ligado? É, não é novidade, mas... É o nosso parceiro, Pedro Curioso, rapaziada. É, ele é nosso amigo, e muita gente boa. Os vídeos dele são top, gente. Se vocês quiserem, vocês vão lá no vídeo dele. Se inscrevam no canal. O link do canal dele, tá ligado? Tá aqui na descrição. Vão lá no canal dele, se inscrevam lá. E usa a hashtag VimPeloSá. VimPeloSá, bora botar uma hashtag boa. É, Samon, de Samara e de Amon, tá ligado? É, e mandem um link lá no Instagram pra mim, que eu respondo todos vocês, né? Porque eu sou uma pessoa muito educada, né, mozinho? E o canal esse aí, rapaziada, tá ligado? Pedro Curioso, já sabe qual é o canal dele, tá ligado? E aí, minha família? Tudo beleza com vocês? Então, rapaziada, como vocês sabem, no vídeo de hoje vai ser o vídeo irritando minha namorada com TPM. Então, Samara tá com TPM hoje, meu Deus do céu, hoje tá sendo um dia complicado, velho. Tá sendo um dia complicado. Então, como ela tá com TPM hoje, eu vou fazer um vídeo irritando ela, velho. Ó a merda que vai dar, tá ligado? Irritando minha namorada com TPM, rapaziada. Então, se vocês curtirem essa ideia, deixa o like aqui embaixo, tá ligado? Aperta um negocinho que tá assim, ó. Só isso aqui, ó. Passa pra cima. Deixa o like lá. Se inscreve aqui no canal. Valeu? Então, rapaziada, bora começar esse vídeo aqui, hein? Deixa o like no canal. Manda esse vídeo aqui pra tua namorada ou pra qualquer amigo teu, tá ligado? Ou amiga tua. Valeu? Então, bora começar o vídeo aqui. Mozinho? Tá onde? Ei? Meu amor? Mozinho? Tu não sai, meu amor. Hoje eu adiante fazer vlogzão, viu? Hoje eu adiante fazer vlogzão, meu amor. Tô fazendo o quê, meu anjo, hein? Tô achando aqui como matar o namorado. Como matar o namorado? Por quê, bora? Ei, ela pesquisou mesmo, hein? Tu pesquisou esse por quê? Não, ele falou, puxa aí, ó. Eu já tentei terminar com ele. O quê, rapaz? Que história é essa aí, velho? E por que tu tá pesquisando isso, amor? Hein? Não me pergunta nada. Não, pô. Me explica isso aí, velho. Para de me gravar, senão eu vou quebrar teu celular. Me explica. Eu vou quebrar teu celular. Por que tu tá pesquisando isso, velho? Não sei. Olha pra mim aqui, olha pra mim aqui. Olha aqui pra mim. Vem, fica aqui, fica aqui no cadeiro. Vou te mostrar o ângulo, como é que fica bonito. Vai, fica aí. Não adianta. Ai, velho. Tá ficando doida, menina. É sério, meuzinho. Para de pensar essas coisas, tá bom, amor? Tô menininha tão bonita. Já veio, tu me bata, eu te levo à polícia. Hã? Tá ficando doida, velho. Ué, me explica aí, por que tu tá pesquisando essas coisas? Hein? Hein? Como é que é, senhora? Como é que é, rapaz? Hein? Me explica aí, senhora. Hein? Me explica aí, senhora. Vem, senhora. Me explica aí. Ai, me deixa ir para, cara. Vem cá, senhora. Me explica aí. Me deixa ir para, me deixa ir para, me deixa ir para. Pede. Pede. Calme. Pede. Sai, eu não saio. Ficou bem, meu amor. Gente, não vou sair. Você andou? Eu também tô, meu amor. Eu tô aqui para te ajudar, meu princesinha. Me ajuda a morrer. Hein? Eu tô aqui para te ajudar, meu amor. Vem cá, vem. É sério, vai lá de coisa. Tá bom? Ô, mozinho, você é tão carinhosa, hein? Sou demais, né? É, mozinho. Olha aí, meu amor. Olha aí para mim. Olha para a câmera aqui, vem. Dá uma olhadinha. Vem. Calma, amor. Cai, dá queima. Minha princesa. Eu vou te matar, eu vou te morder. É morder porque eu fiquei pelo cachorro agora, foi? Não tá me chamando de cachorro, hein? Fui. Fui. A brincadeira. Ai. Ai, meu braço, velho. Ai, meu braço. Calma, mozinha. Eu vou deitar. Ai. Eu vou deitar, mas tu... Não quer saber, não. Não sai daqui, meu amor. Calma, minha amigadinha. É que eu peço na história, meu irmão, eu vou bater alguém. É, então, amor. Tchauzinho. Tchau, tá bom? Amor. Vou ter, hein? Vou ter com novidade, mozinho. Tá feliz agora, amor? Não. Não, não é pra mim aí, fofinha. Olha aí para mim. Faz cara de mal, irmão. Faz cara de mal. Olha para mim e faz cara de mal, vai. Me solta, me deixa em paz. Olha aqui, ó. Olha aí para mim, é sério. Não, não, não. Aí, velho de sangalo. Olha para mim aí. Olha para mim e faz cara de mal aí, vai. Ai! Faz cara de mal aí para mim, vai. É sério. Vé, isso não sai daqui. Eu vou ter que comer vivo. É melhor você sair daqui. Eu não estou brincando, não. Olha para mim e faz cara de mal. Que bonitinho. Hein? Olha para mim aí. Faz cara de mal aí. Deixa em paz. Faz cara de mal. Tem que pegar todos os bochechinhos. Faz cara de mal. Faz isso com a sobrancelha. Ah, sai daqui. É. Espera aqui, eu vou pegar seu celular agora. Pô, me dê seu celular agora, vai. Me dê. Me dê seu celular. Me ligou o celular, pô. Calma. Pode ligar mesmo. Ai. Ai. Sim, velho. Vou pegar daqui, eu pego uma faca de assassino. Uh, calma. 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 Vou brincar de... Olha que bonitinho. Esconde, esconde. Hein? Bora, tu se esconde no cavale do rio. Eu te acho. É, bora. Vai, valendo. Vai, se esconde. Vai, bora. Solta a porra do meu celular, amor. Calma, amorzinho. Não é assim que as coisas acontecem. Tá bom? Vamos brincar agora, vai. Esconde, esconde. Agora, pega teu celular e tu tem que me achar no que eu estou com teu celular. Bora. Hein, princesa? Não. Bora. Eu tô cansada. Vou abrir, esconde, esconde. Pô, ligeirinho. Por favor. Não. Pô, o que? Tu tá olhando o que aí? Hein? Deixa eu ver aí. Tu tá olhando o que? Eu vou desenhar a meia-meia na sua testa e vou colocar a pena. Tá amarrado, fala merda. Vou dar tudo, velho. Então, rapaziada, a gente estressei Samara demais hoje, tá ligado? Agora eu comprei um negócio que Samara mais gosta. É que Samara mais gosta de comer. É besteira, entendeu? Aí, hoje eu vou mostrar o lanche pra ver a reação dela, beleza? Então, se liga aí. Eu trouxe um negócio que eu tô estressada. Eu não vou te comer, amor. Eu trouxe um negócio que tu tanto gosto, amor. Sabe o que é? Adivinha aí. Adivinha. Eu tô com comida, eu pego. Então, tu vinha, eu quero comida, amor. É um produto que eu tô com comida, abstenção. É, amorzinho? Olha quem que eu trouxe pra tu aí. Ô, ô. Guaraná. Aí, eu tinha uma hora, eu vim que eu não vou pedir. Guaranazinho, tá bom? É, mas é mesmo. Hã? Não, eu vou dividir agora, amor. Não, eu tô morrendo de fome, meu. Eu vou dar o tapinho, bem? Não, velho. O Pelo não vai ter que dividir comigo. Era prolágico, eu comprei, foi pra mim. Quê? Eu comprei, foi pra mim. Não, foi um pedaço. Peraí, peraí. A boca de nós todos. Hum. Agora é minha vida. Tô arrumando, não é? Valeu, Pelo. Hum? Vamos ver? Então, é isso aí, minha família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostaram, fez de hoje, deixa o like aqui, tá ligado? Samara tá ali. Vocês estão vendo o Samara ali, né? Comendo tudo, portanto. Isso aqui. Aí, tá vendo? Então, rapaziada, deixa o like no vídeo dele, tá ligado? Se inscreve aqui no canal. E antes de terminar esse vídeo aqui, eu quero falar do canal do meu amigo Matheus, tá ligado? Se inscreva lá no canal dele, tá ligado? Aí o segundo link aqui na descrição, vou lá no canal dele e comentem. Hashtag Vim Promociva, valeu? Vou lá no canal dele e comentem. Hashtag Vim Promociva. Porque o canal do Matheus é muito top, rapaziada. Então é isso aí. Tamo junto. Valeu e fui. Abraço.